Fala pessoal! Pessoal, eu quero dar um recado aqui no início do vídeo sobre o trabalho do meu amigo Zedarks. Ele trabalha com designer e tudo que ele faz relacionado a designer é de extrema qualidade e bem profissional. Ele faz capas, thumbnails, templates, intros e também faz edições de vídeo. Para mais informações, eu vou estar deixando o contato dele aqui do lado e também na descrição do vídeo, beleza? Fala pessoal! Esse deck aqui é de um japonês chamado Yaktori. Ele postou no seu Twitter oficial que pegou o rei dos jogos com esse deck e ele nomeou esse deck como um deck anti-meta, beleza? Então eu resolvi montar e trazer para vocês. Lembrando que eu ainda não joguei com ele na ranqueada, então após eu estar apresentando o deck para vocês, eu vou ao vivo na ranqueada testar ele, beleza? Primeiro vamos iniciar pela habilidade Bandido. Essa habilidade pode ser ativada uma vez por duelo e você ativa ela quando você perde 1500 ou mais de PV. E o que ela faz? Quando você ativa, você vai pegar qualquer carta ali da zona de magia ou armadilha que esteja baixada e rouba para você. Por isso que ela se chama Bandido, beleza? Bom, de monstros temos um Jinzo, tá? Colocou ele em campo, nem efeitos nem ativação de armadilhas podem ser mais ativadas, tá ok? Tem aqui um do Sangam, tá ok? Quando ele é enviado do campo para o cemitério, não importa como, você vai puxar qualquer monstro do seu deck que tenha 1500 ou menos de ataque, então isso é bem legal, tá? Tem um aqui do Inseto Tevorador de Homens, ele tem efeito Flip, que quando ele vira você escolhe um monstro no campo e destrói. Pode ser até seu mesmo, beleza? Três aqui do Coração Selvagem, ele é imune a qualquer armadilha. Tem aqui também o Tenkabi Toshin, que ele também é imune a armadilhas, beleza? De suporte, dois aqui do Cálice, dois do Controlador de Inimigos, somente um aqui do Teto de Agulhas. Cara, se eu tivesse duas ou três, eu colocaria porque como esses monstros aqui não são afetados por armadilhas, você ativa o Teto de Agulhas, destrói os monstros do seu oponente e os seus vão ficar intactos, então isso é bem legal, tá? Três da Parede Espelhada, tá ok? E três da Disrupção. Então, esse aqui foi o deck que o Yaki Tori conseguiu pegar a Rei dos Jogos e ele postou no Twitter oficial dele, beleza, pessoal? Bom, agora vamos lá testar na ranqueada ao vivo e vamos ver se esse deck é bem legal. E vamos lá, tô aqui nos duelos ranqueados, vamos iniciar aqui o nosso primeiro duelo. E o nosso primeiro oponente vai ser o Yoa Seer11, né, dos Estados Unidos. Tá com o Dr. Crowley, vamos lá ver qual é o deck do cara. E, bom, vou iniciar pelo segundo, beleza. Vamos lá, vamos ver se esse deck realmente é um anti-meta legal, tá? Vamos ver se ele é bom. Caraca, mano, olha o tanto de monstro que vejo, velho. Nossa, três monstros, ainda veio um jeans. Beleza, ainda bem que eu ainda vou iniciar por segundo, porque aí eu ainda vou comprar mais uma carta. Eu espero que venha o suporte, né? Porque não dá pra ganhar só com o monstro, não. Agora tem que esperar o cara jogar ali, né? O que é mais demorado é isso. O cara tá aqui esperando o cara jogar. Meu Deus, velho. Por que o cara não joga, velho? Olha a demora. Caraca, mano. Amém. Nossa, isso vai ser legal. Vai ser legal. O cara tá com um deck de Peluguel. Beleza, vamos lá. Vamos ver se esse deck é bom mesmo. Já colocou ali, né? O Dina. Desceu um suporte. Isso aí é preocupante, né? Suporte sempre é preocupante. Caraca, outro monstro, velho. Aí não, cara. Mano, eu vou ter que tirar um monstro desse deck, porque, velho, olha isso, mano. Veio quatro monstros e um... Nossa, mano. Tá brincando aqui. Meu Deus do céu. O que é que dá pra fazer, velho? Tem que usar o controlador. Bota isso aqui em posição de defesa. Tentar destruir, né? Ou, porque se ele usar o efeito pra invocar pelo dompa, vai destruir uma carta minha ali pra cima. É, mano. Aqui tá complicado. Se eu tivesse vindo pelo menos um dois suportes, esse é melhor. Só que aqui não dá. Olha isso. Bom, eu vou tá descendo aqui o coração selvagem mesmo. Não sei se eu já ativo o controle. Bota em posição de defesa e tenta destruir. Só que o problema é que essa carta aqui vai me prejudicar. Esse dompo aqui, cara, é complicado. É, pessoal. Eu acho que eu vou fazer isso, tá? Eu acho que também deve ter a magia ali que... A magia que... Pega o monstro do cemitério, porque não tá dando nenhum delay. Quer ver? Você vai ver, ó. Depois que eu destruir, vai dar delay, ó. Deixa eu ver. Olha lá. Já tá dando delay. Tá vendo, ó? Eu quase certeza que ele tem lá a magia que puxa os peluguel do cemitério pro campo. O problema é que não veio o suporte, cara. Um controlador, mano. Aí... Aí não dá, velho. Quer ver outro Dina? É outro Dina. Ah, ele vai destruir. E vai me dar... Três mil de dano, velho. Caraca, velho. Isso porque não veio um suporte a mais. Quatro monstros. Nossa. Pronto. Venceu, venceu. Vai. Me dá um ATK. Caraca, mas também foi azar, hein, aqui, velho. Quatro monstros. Quatro. Ainda vem um Jinzo. Meu Deus. Ganhou. Esse duelo aqui não deu muito pra testar o potencial do deck, não. Porque vocês viram aí que, cara, um suporte. Um suporte não dá pra fazer quase nada. Então, realmente não dá pra testar o potencial do deck. Esse daqui vai ser meio que irrelevante, tá? Claro que eu não vou tirar o mérito dele ter ganhado. Mas se eu tivesse vindo com um suporte a mais, claro que o jogo ia ser outro, beleza? Bom, então vamos lá pro próximo. Bom, vamos aqui iniciar um segundo duelo. Vamos lá. E o segundo oponente vai ser o Christian da Indonésia. Vamos lá. O Christian tá com o Yammerick. Faz tempo que eu não vejo o pessoal utilizar o Yammerick. Mas o Yammerick tem cara de burn, cara. Agora eu inicio o duelo. Beleza. Vamos ver se vai pelo menos vir alguns... Dois suportes já estaria bom, velho. Porque, cara, veio quatro monstros. Mesmo eu iniciando pelo segundo, veio quatro monstros. É, agora... Agora veio o suporte pra eu não botar defeito, velho. Nossa, o cara já quase que tá caindo ali. Beleza, vamos lá. Não sei o que é o deck do cara, né? Não tem como saber ainda. Mas ele tá usando ali, ó. Deck adicional. Então, pode ser deck fusão. Ou ele pode tá colocando somente pra tapear mesmo aí. Enganar, né? Mas vamos lá. Espero ele comprar a carta aqui. Nossa, velho. Que demora, mano. Setou uma carta. Setou um monstro baixado ali. E setou outra carta. É. Finalizou o turno. Beleza. Se você ver uns gins aqui, mano... Se tivesse uns gins, ia ser lindo, velho. Não. Coração selvagem. Eu vou descer. Porque se ele tiver... Pra ele dar disrupção... Não vai fazer nenhum efeito nos meus monstros aqui. Então... Quanto a armadilha... Esse monstro aqui, velho... É top. O problema é somente o ataque dele, que é bem baixo. Então... Isso aqui é pouco preocupante, né? Mas vamos lá. Tomara que o cara não tenha uma defesa ali... Muito alta. Pelo menos abaixo de 1500 já tá bom. Nossa. Eu sabia, velho. Tem cara de Bunny. É o que eu falei a vocês. Tem cara de Bunny, velho. Tá vendo? Com certeza ele tá usando o deck Bunny. Se ele tiver o Golem ali, já vai descer. É que nem eu falei, velho. Merrick tem cara de Bunny. O pessoal tá utilizando o Merrick. Você dificilmente vai ver o Merrick contra os decks. Tem alguns que usam o equilíbrio com o Merrick e até... Olha lá. O Golem de lava. É que eu já suspeitava, velho. Já suspeitava. Já suspeitava. Já sabia já que ele poderia ter... Tipo... Suspeitava muito que ele teria o Golem ali, velho. Aqui ele deve ter tanta carta pra se defender, mano. Que... Ele deve tá bem seguro. Jogo sombrio. Hum... Não, mano. Cara, se viesse o Jinzo... Mano... Ia ser tão legal, velho. Viesse o Jinzo aqui ia ser tão legal. Porque com certeza a maioria das cartas dele deve ser armadilha. Tenho certeza. O Jinzo aqui... Caraca, mano. Ia ser uma delícia. Ser uma delícia. Agora eu tenho que ficar a pé aqui de vir um Jinzo... Ou vir mais um aqui do Coração Selvagem... Ou do Tenkabi Toshin, né? É... Tufão, menos mal. Menos mal, né? Porque é melhor ele tá se defendendo... Do que ele tá... Me dando dano... Ou conseguir ganhar PV, tá? É, mas aí eu tenho que correr... Que eu tô contra o tempo agora, ó. Só tenho 2.800. Então, velho... Ixi... Desceu um mocha ali... Desceu mais uma carta... Velho, vem um Jinzo, por favor, cara. Se vir um Jinzo eu tenho uma chance enorme de ganhar. Vem um Jinzo, por favor. Ah, não, cara. Vai, esse daqui... Meu Deus, velho. Só tenho mais um turno aí. Como é que pode? É uma desgraça dessa, rapaz. Tipo, não dá pra testar o deck desse jeito, mano. Não dá. Eu reclamei da primeiro duelo que só veio o Moncho. Agora só tava... Nossa, quer ver eu mandar o Jinzo? Mandou ali o Kálice e o que mais? É, mandou o Kálice, o Sangam... E o Coração Selvagem. Beleza. Menos mal, né? Pra mim, ele tá encurtando meu deck. Então, eu posso pegar o Jinzo aí. É uma ajuda, é. Mas o tempo tá passando, velho. E eu também vou perder, ó. Muito mais PV agora. Nossa, mano. Cara, se não viu o Jinzo na próxima, eu perdi. Sem falar que eu ainda vou ficar levando 500 de dano. Tipo, até mais. Depende da quantidade de cartas que eu tenho no meu cemitério. Então, não dá pra testar. Não dá pra testar o deck, ó. Ele deve ter conseguido... Nossa, não, mano. Caraca, velho. Eu vou perder. Certeza que eu vou perder. Bom, eu vou ativar aqui, né? Pra liberar espaço. Eu sei que vai ter mais cartas no meu cemitério, mas vou fazer o quê? Não tem o que eu fazer, velho. Não tem o que eu fazer. Aqui eu já tô muito perdido. Olha lá, ó. Na próxima, acabou. Bandido. Ah, mas isso não adianta. Posso roubar aqui qualquer carta dele, mas não adianta. É o quê isso aqui? Renascimento Poderoso. Caraca, olha aí, velho. Vou colocar aqui o quê? Eu vou trazer o Tenkabito. Ó, eu poderia... Não, não. O Sangano vai puxar os jeans, né? Então... É, aqui eu já perdi. Não tenho o que fazer, não. Aqui eu tô bem perdido já. Não tem... Não tem muito a fazer aqui. Tem aqui mais uma parede. É, eu poderia ter limpado o campo, né? Poderia ter se jogado mais perto. Descido aqui, ó. O teto tem agulhas. E, tipo, destruir todos os monstros. Menos os que não é afetado por armadilha. Só que ainda tem um porém. De qualquer forma, eu ia perder. Por quê? Porque eu tenho muita carta no cemitério. Então, tipo, só pelo dano da habilidade, já tô perdido aqui. Então, já era. Realmente, eu perdi esse duelo. Não tenho o que fazer. Tá? É fazer o quê? Nada, né, mano? Quer ver se não é outro lá que joga pro cemitério? Quase certeza. Ou é um Kuribu. É, perdi. Já era. Passar o turno aqui e deixar o cara ganhar, né? Fazer o quê? Porque o pessoal ainda gosta de jogar com esses decks aí, anti-jogo, né? Então, deixa aí. É, perdi. Vamos aqui o terceiro duelo. E o nosso terceiro oponente vai ser o Henrique CG da Espanha. Beleza, vamos lá. Certo, Caiba. Eu espero que seja aí um Peluguel, tá? Pra ver se eu vou ter um desempenho bom. Porque depois de duas derrotas seguidas aí, velho. Vamos ver se esse deck vai ter um desempenho bom. Não que o deck é ruim, pessoal. É que realmente vocês viram, velho. No primeiro duelo, não veio suporte. Só veio um controle, tá? O segundo duelo veio muito suporte, mas era deck lá de... De... De Burn, então precisaria de mais monstros do que suporte, velho. E, tipo, esse aqui, olha só, mano. Agora veio só suporte. Velho, esse deck não tem um equilíbrio legal, não, velho. Esse deck aqui, ele não tem um equilíbrio legal, não. Olha isso, mano. O primeiro duelo, só monstro. Um suporte. O segundo veio muito suporte e um monstro. Esse aqui agora veio só suporte. Caraca, mano. Olha isso. Mas, beleza. Vamos lá. Como eu falei, deck de Peluguel. Vamos ver agora se eu vou ter um desempenho bom. É, suporte. Nossa, mano. Caraca, ainda... Nossa, velho. O que tá acontecendo, mano? Bom, vamos descer aqui você. Deixa eu ver o que eu posso mais. Tá descendo aqui. É... Bom, eu posso descer o controle e posso descer na parede. Se eu ativar a parede ou levar dano, eu posso roubar essa carta aqui que tá setada dele. O que seria legal. Eu precisaria de mais um monstro pra eu ativar aqui o teto de agulhas. Que seria muito bom. Porque o meu monstro não seria destruído e os deles seriam. Mas sem falar que ele pode negar aqui, né? Uma vez pro turno. Então, vamos lá. Vou descer aqui, tá? Controlador seria uma boa, velho. Acho que controlador seria uma boa, hein? Pra despelhada, pra despelhada. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu acho que ele pode me tentar finalizar na próxima. Isso aí é quase certeza que ele vai fazer isso. Bom, então eu vou fazer assim. Eu vou tá descendo o controlador, tá? Deixa o teto aí pra depois. Ok? Vamos tentar se defender um pouco aqui, tá? Ainda tem um cálice aqui. E, beleza. Dependendo se eu pegar um monstro na próxima. Acho que eu posso até virar esse jogo. Vamos ver. Eu posso também deixar levar o dano, né? Algum dano aí pra tentar roubar essa carta setada. Mas vamos lá. Quantas vezes ele vai tentar finalizar agora, tá, pessoal? É quase certeza que ele vai fazer isso. Ele tá pensando o que ele vai fazer, né? Ele viu que eu não desci nenhum monstro. Mas suporte eu desci muitos ali. Agressivo. Caraca, então ele não vai descer mais outro monstro. Isso é bom pra mim, né? Ah, beleza. Então eu vou deixar passar. Eu vou deixar passar esse dano aí. Que é bom que eu já ativo a habilidade. Claro que eu vou ter que ativar, né? Alguma dessas cartas. Pera aí. Eu tinha ligado aqui, tá? Monstro. Isso, monstro. Beleza. Legal. Isso é bom. Eu vou usar o controlador, tá? Vou usar o controlador. Deixa aqui. Vou colocar esse aqui em posição de ataque. Ele vai negar. Certeza que ele vai negar. Não negou? Caraca. O cara aí tá... Ué, mano. Eu não levei 1.500 de dano porque eu não posso ativar a habilidade. Caraca, velho. Que lá tinha 1.500 ou mais. Nossa, mano. Eu não posso ativar a habilidade. Eu tava contando em ativar pra pegar aqui, velho. Essa carta. Eu espero que seja pra mim uma armadilha, né? Pra eu não me ferrar. Teto e agulhas. Vou descer também. Caraca, mas eu não entendi. Eu levei 1.500 fechado ali. E não consegui ativar a habilidade. Beleza. Vamos ver aqui, né? O que é que ele tem? Mano, se fosse um super impulso ali. Ia ser bem prejudicial. Mas eu acho que não é. Eu acho que é armadilha. É, eu acho que é o buraco, viu? Eu acho que é o buraco e armadilha. Só que aí ele... Meu monstro não vai sofrer nenhum efeito. É, vamos lá. Dá pra... Eu acho que dá pra vencer esse duelo. O problema seria mesmo o dompa. É, eu acho que seria legal também ter descido um cálice ali. Porque o cálice ia me ajudar bastante. Se descer o dompa, eu já negaria o efeito. É. É, meus amigos. Eu já imaginaria que ele ia descer esse dompa desgraçado mesmo. Já imaginava. Beleza. É, mano. Agora aqui se eu for ativar a desgraça do teto, ele vai negar. É, não. Já era. Perdi. Aqui não tem como vencer, velho. A parede espelhada... Pera aí. Eu vou tentar dar um blefe. Vamos lá. Eu vou tentar dar um blefe. Vou tentar dar um blefe. Vamos lá. Se ele ativar na parede espelhada... Vai ser legal. Se ele ativar na parede espelhada... Vai ser... Eu acho que ele não vai fazer essa burra de ativar. Porque aí se ele negar... Eu já ativo aqui, ó. Corrente. Até ter agulhas, aliás. É, agora o teto sim ele vai negar. Claro. É, acabou. Já que não tem mais o que eu fazer não. Já perdi já. É, mano. Esse cara pegou o Rio de Jogos com esse deck aqui. Não sei não, hein, mano. Suspeito, suspeito. Mas ele postou lá no Twitter dele, velho. E pelo que parece, é um japonês bem conhecido. Que tinha muitos retweeters lá nesse post que ele fez desse deck. Mas não sei. Esse deck aqui eu não tô vendo um potencial legal nele, não. Por mais que tenha muitas cartas ali de suporte, mas... Já era. É, mas é bom, tá? Tipo... Eu pelo menos tento ser o mais transparente possível nos meus vídeos, pessoal. Se o deck for bom, realmente vocês vão ver. Se for ruim, realmente vão ver também, ó. Então esse deck aqui, não sei. Eu acho que eu não recomendaria vocês montarem e jogarem com ele. Vocês estão vendo que o deck não é legal, tá? E não vai finalizar ainda, mas... Ficou faltando 400 ali. Deixa eu ver. Controlador. É. Aqui já era. Aqui é... Eu vou... Ó, agora eu posso ativar você, né? Ah, habilidade. Deixa eu ver se não é o buraco armadilho. Olha lá. Controlador, velho. Nossa, ele não quis ativar. Caraca, um controlador de inimigos. Nossa, velho. Vou descer aqui até uma parede. Beleza, vamos... Vou tentar aqui. Mas, pessoal. Vocês veem que aí, cara. Eu tento ser o mais transparente possível aí com vocês, né? Passar aí a verdade sobre os decks. Esse deck aqui, ele é até legal. É até legal. Mas vocês estão vendo aí que realmente ele não tem um potencial bom, não. Ao meu ver, não, né? Bom, ele vai negar um, com certeza. Isso aí é... Tá na cara que ele vai negar um controlador. Tá? Ué, não negou. Então quer dizer que ele não tem... Ele não tem na mão ali... Ah, não. Ele pode negar ainda, é verdade. Ainda não passou do tempo. Então ele deve ter... É, eu tenho que ativar os dois porque eu vou levar o dano de qualquer jeito e vou perder. Agora sim, ele vai negar isso aqui, ó. Podem ver, ó. Isso aqui ele não vai deixar passar, não. Porque ele quer que eu... Olha lá. Vai negar. Claro. E vou ativar aqui a parede, velho. É uma das formas que eu estou tentando me segurar aqui, né? Mas mesmo assim vai dar mais do que o PV que eu tenho. E hippie pra mim. É, já era, pessoal. Vocês viram aí, testei o primeiro contra Peluguel, o segundo contra Bunny e agora o terceiro contra Peluguel de novo. E não deu bom, velho. Não deu bom, não sei. Tipo, o cara postula quem pega o Rei dos Jogos, mas não sei. Eu não estou vendo um potencial bom nesse deck, tá? Mas pelo menos aí eu estou mostrando a vocês que realmente não é um deck legal, tá? Se fosse, vocês iam ver aqui. Eu recomendaria montar. Isso aqui eu não recomendo, beleza? Bom, pessoal. Deixa aquele like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau.